Iniciadas há duas semanas, as temporadas de praias da região do Araguaia seguem sem o registro de ocorrências graves no Rio Araguaia. As cidades de Santa Terezinha, São Félix do Araguaia e Luciara estão com equipes de salva-vidas para auxiliar os banhistas. Entre as ocorrências registradas na região, estão casos de afogamento, porém sem gravidades e de crianças perdidas. Até o momento, só tivemos uma vítima, vítima de afogamento, o bombeiro conseguiu retirá-la, um êxito. Segundo o Sargento Passos, os trabalhos estão sendo realizados com toda a atenção e visam dar ainda mais segurança aos banhistas. Olha, aqui em Santa Terezinha a gente vai trabalhar sexta, sábado e domingo. E Luciara também, esses mesmos horários, mesmos dias. E São Félix também? São Félix e outra equipe, de Barra do Garça. Mesmo que lá é quinta, sexta, sábado e domingo. E assim, a gente quer dizer o seguinte, o pessoal banhista, os familiares, pais e filhos, que não atravessa as boias. A gente orienta que o pessoal não atravessa, porque está muito fundo o rio. Ele foge rapidinho, dois, três metros, quatro metros de profundidade. E as dicas dos bombeiros para que tudo ocorra da melhor forma possível é respeitar os limites seguros para banhar, que são indicados através de bandeiras vermelhas, ter atenção, evitar entrar na água sob o efeito de bebidas alcoólicas e respeitar as orientações dos profissionais, como salva-vidas e bombeiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?